E aí galera do YouTube, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber nossas notificações. É o que acontece galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como enfraquecer o anjo da guarda da pessoa amada, beleza? Para quem serve isso? Para quando você for fazer qualquer tipo de simpatia, a simpatia funcionar, beleza? Porque muitas vezes aí a sua simpatia não funciona, porque o anjo da guarda do infeliz é forte, beleza? Então eu vou ensinar vocês como enfraquecer o anjo da guarda dele. Você vai precisar de uma vela branca, lembrando, quando você for acender essa vela, você não pode acender dentro de casa não. Local indicado, cemitério. Você vai pegar a vela, vai escrever o nome do infeliz do rabo da vela para baixo com o preto. Pode ser com a caneta ou com o lápis ou com o objeto pontiagudo, beleza? Quando você escrever do rabo para baixo, você vai pegar a vela e vai trincar ela três vezes, assim. Um, dois, três. Tricou a vela, vai mentalizar. Toda vez que você trincar, você vai dizer, do mesmo jeito que eu estou trincando essa vela, eu estou enfraquecendo o anjo da guarda de fulano de tal. E vai acender essa vela, em pé, assim. Como vocês podem ver, fica toda torta, beleza? Quando ela terminar de queimar, pode fazer a simpatia que o resultado é imediato. Aí o que acontece? Muita gente aí entra no meu zap, dizendo que está fazendo a simpatia, já fez várias simpatias e não deu certo. Por que não dá certo? Vê só, galera. Quando você termina um relacionamento, ou seu namorado termina, vai ter um período aí que vocês vão estar ligados energeticamente. Vai estar pensando um no outro. Então, quando você chega a fazer uma simpatia com uma pessoa dessa, claro que vai funcionar. Por quê? Porque aquela pessoa está ligada em você, está pensando em você. Mas a partir do momento que a pessoa está envolvida com outra pessoa, está pensando em outra pessoa, está desejando outra pessoa, aí fica difícil, né? Então, tem muita gente aí que perde o marido, perde a esposa, o amante. Por quê? Porque quando se separam, deixa aí depois de dois, três, quatro meses, que vê que o negócio está sério, que a pessoa amada não vai mais votar, aí quer fazer simpatia, quer fazer trabalho de macumba, aí não dá certo, aí quer botar para o pai de santo. Se isso está acontecendo com você, acabou um namoro, está querendo voltar, procura logo ajuda, beleza? Não deixa a pessoa amada se envolver com outra, para depois querer ajuda não, porque fica complicado. Então, se você quiser minha ajuda aí, entra no meu WhatsApp, que eu posso ajudar você, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostou, deixa seu like e se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Fui!